Música Tem coisas na vida que não tem como dar errado Não tem como dar errado Tipo assim, é uma situação que não tem Mistura esse monte de coisa O cara que botaram aqui, sorvete Tem brownie, tem chantilly Tem o Thiago, que é o cara que inventou tudo isso Em uma coisa só Thiagão, pra começar, cara, me explica O que que tu inventou aqui O que que vai surgir desse monte de coisa gostosa Então, na verdade, essa receita é inspirada Lá na Europa, né, que a gente conheceu algumas sorveterias De lá, e a gente queria Colocar o nosso brownie no padrão De um produto europeu também Um padrão gringo, entendeu? Pra quem não conhece esse cara ainda, cara, ele tem uma loja Que é uma referência em brownies aqui no Rio Grande do Sul Por quê? Não é dele a ideia A vovó que teve a ideia, né? Com certeza, a minha avó, na verdade, tudo que a gente faz aqui é uma inspiração nela São receitas que eu aprendi a fazer com ela E é o maior orgulho da minha vida poder dizer que isso é uma grande homenagem a elas Até porque a avó são assim, né? Tipo assim, a pessoa vira a avó, cai uma luz do céu assim e aprende a cozinhar Parece que é um anjo na nossa vida Agora é o seguinte, vamos misturar a receita da vovó do Thiago Que hoje é uma referência dos brownies no Rio Grande do Sul Com sorvete, com calda, com, meu Deus do céu, chantilly E por aí vai Vamos pro trabalho sujo? Vamos lá Tem que vai ser o quê? Tu vai fazer o de chocolate belga, eu faço de macadamia Então esse sorvete é comigo Cara, de que é feito cada brownie desse? A gente tem aqui um brownie com chocolate crocante O outro de chocolate branco E o outro de chocolate ao leite Que são os mais vendidos da casa Eu posso escolher qual que vai ser no meu? Com certeza O chocolate branco Cara, eu sou psicopata por chocolate branco, meu querido Então primeiro a gente decora com o caramelo O cara é um artista, rapaz Vovó deixou a receita pronta, mas ó A ideia, nossa Próximo passo Agora a gente coloca um pouco de brownie no fundo Porque depois ele vai absorver um pouco de sorvete E aí fica molhadinho na hora de comer, de colhar Só jogar dentro? Três pedacinhos embaixo É muito chocolate Três Balança a arma ali De lado um pouco Cara, que medo isso aqui explodir, velho Olhando aqui pra fazer a cola, tá ligado? Por que tu deixou essa camadinha aqui em espaço? Vai mais sorvete, vai mais brownie e mais chantilly Agora mais brownie Não cabe, mano Cabe, cabe sim Tá molhadinho Agora a gente põe mais uma bola um pouquinho menor de sorvete Não cabe, cara E finaliza com chantilly O cara quer botar Porto Alegre em Viamão, tá ligado? Vai transbordar Vai transbordar Não tem como Não tem como Não cabe mais Pra finalizar a taça A gente faz uma cobertura de chantilly Com as nozes crocantes E com uma decoraçãozinha especial da Charlie Me vê outro copo aqui Pra botar aqui Porque não vai caber tudo só nisso aqui mesmo Vamos com fé Eu e minha bazuca Agora a gente finaliza então com as nozes Tá Pra decorar mesmo A taça E a nossa moedinha de chocolate Pra finalizar O que foi? Cerejinha do bolo? Não, né? Cerejinha do bolo Meu Deus do céu Quando deu? Só vou até amanhã Tá bom É bonito ou não, tá? Mas é Até porque lá dentro, cara Tem brownie Tem sorvete Tem chantilly A boca Dá cheia d'água pra falar essas coisas Dá pra comer agora? Com certeza Antes que derreta Antes que eu perca a minha taça aqui As vezes eu penso, cara Como é que me pagam Pra fazer essas coisas, tá ligado? Tipo assim, eu devia eu pagar Pra fazer essas coisas Ó, a criação dele Né? O sundae aqui de macadamia e tal A minha aqui é de chocolate Com mais chocolate E o brownie dentro Se eu continuar falando Eu não vou comer Porque já derreteu metade E tá difícil eu continuar falando Com a boca cheia assim Então Já conto pra vocês O que eu achei Primeiro eu vou no meu, né? Não, primeiro eu vou tirar o chocolate daqui Porque eu não quero engordar Nossa Qual a quente daqui? O brownie no meio do sundae Cara, eu preciso dar um abraço do Thiago Tomei.